Quero que valorizes o que tu tens Tu eres um ser, tu eres alguém Tão importante para Deus Nada de que dar sofrendo angústia e dolor Com este completo interior Dicendo a veces que no eres nadie Eu venho a hablar del valor que tu tens Eu venho a hablar del valor que tu tens Ele se mueve em ti E o Espírito Santo se mueve em ti Hasta com remidos Inexplicable em vez Inexplicable em vez Então tu puedes assim perceber Que para Deus há algo importante em ti Por isso levanta-te e canta Exalta o Senhor Tu tens valor E o Espírito Santo se mueve em ti Quero que valorizes o que tu tens Tu eres um ser, tu eres alguém Tão importante para Deus Nada de que dar sofrendo E o amor que tu tens Porque tu tens Que para Deus Que para Deus há algo importante em ti Que para Deus há algo importante em ti Tu tens Tu tens valor Que para Deus há algo importante em ti Que para Deus há algo importante em ti